Filipe Araújo 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 Amar não é fácil amor Filipe Araújo Filipe Araújo Filipe Araújo Fica tranquila amor Eu tô fingindo Amar não é fácil amor Filipe Araújo 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 Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza, só ainda posso Certeza, eu tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boa, é só uma ideia boba Tudo bem, só de estar com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem, tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza, só ainda posso Certeza, eu tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boa, é só uma ideia boa Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tudo bem, tudo bem Obrigado, gente Obrigado, gente Já tinha muita gente por lá Tá dando um trabalhão pra organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengue, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o ponto, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá num cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um bem, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperto o porco não Tem mais gente no meu coração A mãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como não ser assim tão perfeita E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Involuntariamente Involuntariamente tô ouvindo nossa música Lembrando que era só atravessar a rua Mata nossa vontade Essa parte da minha vida eu chamo de saudade E quando eu vejo tô estalqueando suas fotos Ligando restrito pra ouvir sua voz linda E como é linda Essa parte da minha vida eu chamo de recaída Eu corro pra qualquer barzinho Pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo Qualquer corpo encaixa Essa parte da minha vida eu chamo de Mentira Mentira Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual a você Não tem meu corpo em cima dela E parece que não vai mais ser Mentira Na rede social é só mentira Eu gosto do contrário da minha vida Como é que você superou a gente Em tão pouco tempo me ensina Mentira Eu corro pra qualquer barzinho Pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo Qualquer corpo encaixa Essa parte da minha vida eu chamo de Mentira Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual a você Não tem meu corpo em cima dela E parece que não vai mais ser Mentira Na rede social é só mentira Eu gosto do contrário da minha vida Como é que você superou a gente Em tão pouco tempo me ensina Mentira Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual a você Não tem meu corpo em cima dela Não tem meu corpo em cima dela E parece que não vai mais ser Mentira Na rede social é só mentira Eu gosto do contrário da minha vida Como é que você superou a gente Em tão pouco tempo me ensina Mentira 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 Me ensina como faz pra não lembrar Me ensina como faz pra não chorar Me ensina como faz pra deixar tudo assim Pra lá Me ensina como faz pra não lembrar Me ensina como faz pra não chorar Me ensina como faz pra deixar tudo assim Pra lá Me ensina como faz pra não chorar Me ensina como faz pra não chorar Me ensina como faz pra não chorar Tá ali E o sol só amanhã Minha vida Aos seus pés A flor que eu te prometi Está ali Guardada pra te dar E você nem sei Não vim E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar e me fazer feliz As minhas planos foi engano eu me envolver Por um coração cigano, leviano que me fez sofrer A casa que eu prometi está ali Esperando amanhã, minha vida aos seus pés Com o anel que eu prometi está ali Guardado pra te dar e você nem se não viu E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar e me fazer feliz Quem sabe canta assim, vem! Rasguei os planos foi engano eu me envolver Por um coração cigano, leviano que me fez sofrer Rasguei os planos foi engano eu me envolver Por um coração cigano, leviano que me fez sofrer Sem mágoas seguirei em paz Mas não vou dizer não amarei nunca mais Porque o coração é sempre, leviano que me fez sofrer Rasguei os planos foi engano eu me envolver Por um coração cigano, leviano que me fez sofrer Rasguei os planos foi engano eu me envolver Por um coração cigano, leviano que me fez sofrer Sem mágoas seguirei em paz Felipe Araújo! Sorriso Maroto! Quando o problema é a solução da sua vida também, hein? Você tá me fazendo mal E eu mal tô conseguindo dormir É, acho que arrumei um problemão pra mim Você me chama e eu vou Faz o que quer de mim Nunca vai ser amor Nunca vou ser feliz assim Mas o problema é que eu amo o problema Beijo o problema Vou pra cama com o problema E se a solução for te esquecer Tá aí mais um problema pra eu resolver Eu amo o problema Beijo o problema Vou pra cama com o problema E se a solução for te esquecer Tá aí mais um problema Tá aí mais um problema pra eu resolver Chega pra cá Chega pra cá Felipe Araújo E se a solução for te esquecer E se a solução for te esquecer E se a solução for te esquecer Eu amo o problema Eu amo o problema Eu amo o problema Beijo o problema Vou pra cama com o problema E se a solução for te esquecer Tá aí mais um problema Tá aí mais um problema Tá aí mais um problema pra eu resolver Tira a lembrança que ela deixou Tira a lembrança que ela deixou Tira esse vazio que em mim ficou E esse céu de estrelas que ela me levou Eram só mentiras de um falso amor Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagar da mente Fazer diferente a gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa venda que me cegou Tira esse golpe que me arrasou Sempre existe espaço para um novo amor A felicidade é superior Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagar da mente Apagar da mente Fazer diferente a gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca que ela beijou Que ela beijou Que ela beijou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Aquele pagodinho que a gente gosta Se o amor tocou eu e você De um jeito assim, tão diferente Chega aqui comigo, Duzão, vem! Por que você não fica comigo? Joga o meu amor! É o ciclo! E deixa o meu amor te levar A solidão a dois é um castigo É um castigo Sem essa de querer complicar Vambora, bebê! Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você diz A solidão Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca me era assim Eu nunca me era assim Vem cá, me deixa te tocar Vem cá, me deixa te tocar Dormir a luz do seu olhar E te falar meus sentimentos Meus sentimentos Deixa os ciúmes pra depois O amor tem planos pra nós dois Você mudou meus pensamentos Você mudou meus pensamentos Vai, bebê! Quem sabe canta bem alto, hein? Por que você não fica comigo? Joga a dois! É o ciclo! E deixa o meu amor te levar Aquelas coisas, bebê! A solidão A solidão A dois É o castigo É o castigo Sem essa de querer complicar Joga a mãozinha, bebê! Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você fica Vambora! A solidão Su amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Nosso amor é tão lindo E você longe de mim A nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Cantado não Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim E pagode gostoso! Tamo junto, meu irmão! Mais ou menos assim, ó Hoje essa cerveja na minha mesa Não vai sobrar uma gota pra contar história Hoje o sofrimento que tá dentro do meu peito Te garanto que eu vou pôr pra fora Hoje a meta da minha vida é voltar pra casa É voltar pra casa sem saudade Muito louco Hoje eu boto essa minha boca pra beijar um pouco Talvez eu chore Mas eu vou chorar beijando Porque você não merece meu sofrimento Só de pensar quantas pessoas que eu podia estar beijando e conhecendo Parei no tempo e os ML que eu chorei eu vou voltar pra dentro Bebendo E quem me vê na rua vai falar Esse daí tá esquecendo que eu podia estar beijando e conhecendo Não merece meu sofrimento Só de pensar quantas pessoas que eu podia estar beijando e conhecendo Parei no tempo e os ML que eu chorei eu vou voltar pra dentro Bebendo E quem me vê na rua vai falar Esse daí tá esquecendo Hoje é a minha despedida de sofrimento Hoje essa cerveja na minha mesa não vai sobrar uma gota pra contar história Hoje o sofrimento que tá dentro do meu peito te garanto que eu vou pôr pra fora Hoje a meta da minha vida é voltar pra casa sem saudade Muito louco Hoje eu boto essa minha boca pra beijar um pouco Talvez eu chore Mas eu vou chorar beijando Você não merece meu sofrimento Só de pensar quantas pessoas que eu podia estar beijando e conhecendo Parei no tempo e os ML que eu chorei eu vou voltar pra dentro Bebendo E quem me vê na rua vai falar Esse daí tá esquecendo Não merece meu sofrimento Só de pensar quantas pessoas que eu podia estar beijando e conhecendo Parei no tempo e os ML que eu chorei eu vou voltar pra dentro Bebendo E quem me vê na rua vai falar Esse daí tá esquecendo Hoje é a minha despedida de sofrimento Aê! Aquele pagodinho que a gente gosta, né meu bobo? Aquele pagodinho gostoso, né? Vambora! Sim Menos é mais Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou eu e você De um jeito assim tão diferente Chega aqui comigo, Duzão, vem! Por que você não fica comigo? Joga o meu amor! É o ciclo! E deixa o meu amor te levar A solidão a dois é um castigo É um castigo Sem essa de querer complicar Vambora, bebê Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você diz A solidão Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Vem cá, me deixa te tocar Dormir a luz do seu olhar E te falar Meus sentimentos Meus sentimentos Deixa os ciúmes pra depois O amor tem planos pra nós dois Você mudou meus pensamentos Vai, bebê! Quem sabe, canta bem alto, hein! Por que você não fica comigo? Sobe a mão! É o ciclo! E deixa o meu amor te levar Aquelas coisas, bebê! A solidão a dois é um castigo É um castigo É um castigo Sem essa de querer complicar Joga a mãozinha, bela! Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você fica Vambora! A solidão Sua amor é tão lindo E você Longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Nosso amor Que pagode gostou! Que pagode gostou! Que pagode gostou! Estamos juntos, meu irmão Tchau! 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 Obrigado.